Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Tava com saudade gente, não vou mentir pra vocês não. Óbvio que cara, campeonato estadual é um jogo muito específico né? É o que eu tento falar pra vocês sempre, não esperem show no campeonato estadual. Apesar da diferença técnica que existe do Atlético em relação aos outros times, acho que a gente fala de um jogo muito próprio ali, que é difícil você fazer grandes jogos quando o contexto não te ajuda e nem é dando desculpa. Acho que os campeonatos estaduais de maneira geral, você pode ter um time ou outro que vai acabar se impondo mais e se goleando, mas acho que a gente vai ver no Rio, São Paulo e Minas os times estão em dificuldade, porque é final de Copa do Mundo pra maioria que enfrenta os maiores times do Brasil né? Você acha que os jogadores do Andraus não queriam fazer o jogo da vida contra o Atlético? Eles encontrarem um empresário que tá afim de apostar neles, de mostrar pra clubes de série A, série B, série C, sei lá, que eles têm condição de jogar em um contexto melhor. E mesmo assim acho que o Atlético fez um jogo seguro, mesmo assim acho que o Atlético conseguiu se impor, mesmo assim acho que o Atlético fez um jogo que sofreu poucos sustos e um jogo que eu acho que tem algumas questões pra gente abordar, não só por causa do jogo, mas questões pra gente abordar a médio e longo prazo. Só tá começando o Campeonato Paranaense, é um campeonato que eu acho que vai desafiar o Atlético fazer do limão a limonada, porque acho que tem muita gente que joga o Campeonato Paranaense e não tira proveito nenhum do Campeonato Paranaense. O Atlético ele não tá jogando o Campeonato Paranaense pra agradar a Federação Paranaense, ele tá jogando o Campeonato Paranaense pra tentar tirar algum proveito da competição. E acho que assim, adaptar o time, criar um conceito coletivo mais elaborado, ou reutilizar jogadores jovens que estavam emprestados, enfim, uma série de coisas que a gente já conversou. Mas é isso, é começar o Campeonato em um nível e terminar um Campeonato muito melhor. Senão os jogos, o processo todo, não vai ter valido a pena. Não adianta você jogar um Campeonato Paranaense só por jogar. Você tem que jogar pra evoluir, pra crescer. E, obviamente, pra ser campeão, já que o Atlético não é só o melhor time do estado, é o maior time do estado e precisa dessa taça pra começar bem o centenário. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, e, óbvio, ir lá na KTO a partir desse QR Code aqui, eu sempre confundo o lado, e se inscrever lá, fazer seu cadastro. No final você vai ter ali, pra você botar o cupom, bota 3 numeral, tudo em maiúsculo agora, pontos, bônus, junto, você ganha 20% de bônus. E me ajuda a convencer o meu patrão que continua valendo a pena apostar no canal 3 pontos. Seguinte, minha rapaziada, vamos trocar uma ideia? Você já foi lá na categoria, a beleza. Vamos trazer os pontos, né? Que eu prometi aqui, 5 grandes notícias, eu vou dar a notícia pra vocês. Número 5, talvez é o que me deixe mais feliz, tá? A base do Atlético mostra que pode ser bem útil ao longo de 2024. Porque a gente vem num processo de meio que descartar a base, né? A gente vem num processo de bater na tecla, ah, a base não presta, a base é ruim, a base é isso, a base é aquilo. E eu falo pra vocês, a base não precisa revelar Vitor Roques, a base não precisa revelar Hendricks. Se revelar jogadores muito acima da média, excelente. Mas acho que o primeiro ponto a base é revelar jogadores capazes de ajudar a rotação do Osório, ajudar o elenco do Atlético, não deixar o elenco do Atlético ser um elenco curto. Por exemplo, a gente começou do meio pra frente, com Eric, Fernandinho, Alex Santana, Carnóvico e Edio. Todos os jogadores do elenco principal, jogadores mais experientes, jogadores mais prontos, aí inseriu o Julimar. Entendeu? Como é a mescla que vai fazer a base ser mais potencializada? Na defesa, a mesma coisa. Dentro, que querendo ou não é uma base mais elaborada, aí tem o Madison mais experiente, Kaique, Gamarra e o Vinícius. Então, é tentar encontrar a junção dos jogadores mais experientes, dos jogadores mais sólidos, dos pilares do time, com a base. Porque aí acho que a base vai dar resposta. Como o Julimar deu a resposta, fez um bom jogo, seguro, quase fez gol, pressionou bem. Vinícius e Cauê acho que fez outra partida muito sólida. O Vinícius é um lateral de muita qualidade, capacidade de construção. O Jader também entrou bem, se movimentando, jogando por fora, jogando por dentro, mostrando mobilidade, mostrando que tá querendo. Acho que os três mostraram muita vontade. Então, assim, falar de base do Atlético, falar bem da base do Atlético, pra mim, é a melhor coisa possível. 4. Gamarra tem tudo pra ser o nosso líder defensivo em 2024. Durante muito tempo, a gente ouviu que... Ah, o Léo Pereira joga bem porque ele tá do lado do Thiago Heleno. Pedro Henrique joga bem porque ele tá do lado do Thiago Heleno. O Bambu joga bem porque ele tá do lado do Thiago Heleno. Halter joga bem porque ele tá do lado do Thiago Heleno. O Thiago foi um líder defensivo. E quando a gente fala de líder defensivo, é o cara que organiza a linha, é o cara que tá ali pra dar esporro, é o cara que conserta uma cagadinha ou outra, é o cara que orienta, sabe? E eu vejo muito desse perfil no Gamarra. Apesar de ser jovem, eu vejo essa personalidade. Eu vejo esse peito estufado, tanto pra construir quanto pra desarmar, tecnicamente. Mas a questão aqui não é técnica, é questão de personalidade. E eu vejo essa personalidade de líder no Gamarra. Eu vejo essa personalidade de um cara que vai ser muito importante pelo mental pro time e pelo mental pra defesa. Manter a defesa do Atlético concentrado. Óbvio que a gente pegou um adversário fraco, mas a gente viu como a gente também não sofreu tantos sustos. Então acho que essa personalidade do Gamarra precisa ser destacada. 3. Alex Santana tem armas que podem ser muito úteis durante a temporada. Eu enchei um grandioso jogo do Alex Santana. Achei que o Alex Santana finalizou muito bem. Ah, Thiago, mas o cara fez um gol, botou uma bola na trave. Pois é. Então, assim, o fato dele não ter criado, construído, papapá, pepepé, vira um grande F ao partir do momento que ele entrega o gol, finalização na trave. Então, que a capacidade de finalizar do Alex Santana cubra alguns defeitos do próprio jogador, mas que principalmente aproxima o Atlético do gol. O Alex é um jogador experiente, o Alex é um jogador fisicamente muito avantagiado e um jogador que tem essa capacidade de finalização. Se a gente souber usar bem o Alex, saber usar ele direitinho, por exemplo, a gente usou ele com um pouquinho mais de liberdade para chegar hoje. Ele foi lá e fez o gol. Eu acho que o Alex tem que jogar ao lado de um cara de mais construção, como é o caso do Fernandinho, usa a pele, mas precisa jogar mais liberdade para chegar na frente. Nesse contexto, o contexto ideal para ele, eu acho que ele pode nos ajudar e nos ajudar bastante. 2. Mesmo na estreia, Osório mostrou muitas possibilidades táticas. Na saída de bola. A gente fez uma saída de bola bem apoiada com 4 jogadores, fez saída de 3, fez saída de 2, só com os zagueiros. No campo ofensivo, a gente teve o meio campo em V, com o Fernandinho ficando, Eric e o Alex Santana. A gente teve o meio campo com dois volantes, Hugo e Eric, usar a pele mais à frente. A gente usou os pontos por dentro para os laterais ocuparem o corredor. A gente usou os pontos por fora para os laterais ocuparem o corredor. E usou... Caraca, estou me confundindo aqui. Usou os pontos por dentro para os laterais usarem o corredor. E usou os pontos por fora para dar amplitude também, como o próprio Osório destacou. um 9 de mais mobilidade e um 9 mais fixo. Então, assim, me perguntaram antes do jogo, né? Vai ser um jogo posicional ou vai ser um jogo funcional? Cara, ainda não sei dizer. Acho que o jogo do Osório, ele é um jogo muito mutável. É um jogo que vai se adaptando, é um jogo que vai entendendo, é um jogo que te oferece muitas possibilidades. É um jogo que confunde o adversário no ponto que o adversário vê um atlético oferecendo vários tipos de jogo, podemos dizer assim. E isso é muito legal porque os jogadores vão se adaptando, os jogadores vão ficando mais preparados também para os mais diversos contextos. Então, acho que, taticamente, o Osório mostra que é especial. Taticamente, o Osório mostra que tem ideias que podem potencializar os jogadores, fazendo os jogadores se adaptarem, por exemplo, com ele como meia no primeiro tempo, como ala no segundo, lateral, no caso, no segundo. É interessante, sabe? Em algum momento, o Alex chegando mais, em outro momento, ficando mais. O Eric chegando mais, ficando mais. Vinícius por dentro, Vinícius por fora, canal por dentro, canal por fora. Então, você vai mexendo as pecinhas, às vezes a mesma pecinha, eu já falei isso para vocês, que o Atlético tem um elenco muito versátil, e você vai contando a história do jogo de maneira diferente. E a primeira é o que todo torcedor quer ver. Te mostrou energia, competitividade durante os 90 minutos. 90 minutos, e o Vinícius Cauê estava dando carrinho para recuperar a bola. Essa postura, se o Osório conseguir manter ao longo da temporada, a gente está falando de um time que pode ter um retorno muito grande. Acho que o Atlético, nessa questão de dedicação, de competitividade, de guerrear, deixou a desejar na temporada passada, não pode desejar nessa. Beleza, pessoal? Cinco grandes notícias, destaco a da base, gostei muito, taticamente, gostei muito, gostei muito do Gamarra, gostei muito da postura do time, gostei muito do Alex Santana, e eu tenho certeza que vocês também. Valeu? Tamo junto, Arás. Tchau.